Dois ladrões armados em uma moto cor vermelha. Que pã! Tá sendo o medo dos populares aqui na cidade. Eles estão armados numa motocicleta vermelha e olha, eles estão tocando o erro. Dizendo que vai matar se não entregar o celular, dizendo que vai dar tiro na cabeça se não entregar a carteira. Tá? A cidade, as autoridades já estão sabendo desses dois aí. Agora o que nos falta é dar notícia boa. Dar aquela notícia boa, aquela notícia quente. Vamos ver a matéria falando desses dois miliantes. Vamos lá. Uma mulher de 78 anos que transitava pela rua Maria Moreira de Queiroz, no bairro Santos Dumont, foi abordada por uma dupla que estava em uma moto durante a luz do dia. A dupla abordou essa idosa e armado, o garupa anunciou o assalto, tomando a bolsa da vítima e fugindo depois. Ela gritou para o socorro, pediu ajuda e a polícia militar foi chamada. A polícia militar foi informada de que a dupla estaria em uma moto vermelha, uma titã de cor vermelha. O garupa era baixo e teria uma tatuagem no braço. O piloto da moto seria magro e alto. A polícia militar fez rondas, mas não conseguiu identificar e prender a dupla. Logo em seguida, a vítima procurou a delegacia de polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. Agora, o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que é responsável pela região sul. Os crimes de roubo e assalto voltaram a ser registrados com maior frequência entre as lagoas. Depois do pagamento do auxílio emergencial e a circulação de dinheiro e a reabertura da produção no Brasil, os crimes de roubo e também de furtos voltaram com tudo, deixando cada vez mais vítimas, principalmente aqui entre as lagoas.